Sei que estás aqui Posso te sentir aqui Mesmo sem te ver Mesmo sem tocar Me conheces bem Sabes quem eu sou Não vou me esconder Pois sei que estás a me enxergar Se eu passar pelo vale O mal não temerei Se eu passar pelas águas Mais profundas Não me afogarei Se eu passar pelo fogo Não me queimarei Pois tu estás comigo Eu sei Sempre em ti confiarei Eu darei louvor Em meio ao caos Ou à dor E no dia Minha fé firmada está Cada instante meu Tu me conheces tão bem És meu criador De tudo Tu és meu Senhor Se eu passar pelo vale O mal não temerei Se eu passar pelas águas Mais profundas Mais profundas Mais profundas Não me afogarei Se eu passar pelo fogo Não me queimarei Pois tu estás comigo Eu sei Eu sei Só em ti confiarei Só em ti confiarei Só em ti confiarei Só em ti confiarei Se eu passar pelo vale O mal não temerei Se eu passar pelas águas Se eu passar pelas águas Mais profundas Não me afogarei Se eu passar pelo fogo Não me queimarei Pois tu estás comigo Eu sei Só em ti confiarei Pois tu estás comigo Eu sei Só em ti confiarei Só em ti confiarei Sei que estás aqui Não me queimarei Só em ti confiarei Quero irá Eu sei Quero irá Eu sei Quero irá Eu sei Quero irá Tu estás comigo Não me queimarei tipo Quero irá